Tá aí o Dorminhoco Vou mostrar pra vocês Laranja Isso daqui é laranja Grapefruit Pequena né Sua popa é um pouco amarga Não é interessante Você consegue experimentar Mas não é legal Parece sei lá Conhece o remédio anador Então tem um gosto de anador Amargo sabe Usada pra fazer doce Uma laranja usada pra fazer doce Chama-se grapefruit As vezes você vê uns comerciais De um grapefruit Que é a laranja vermelha Bonita Aí tu compra a muda Vem esse tipo de grapefruit Que é tipo uma sidra É isso aí Não deu muito Mas também não deu pouco Já dá pra fazer uns três potes de doce É o grapefruit Hoje é domingo Então é uma barulheira De som Até que não tá tão Mas é isso aí Essa aqui é Essa laranja aqui Essa é boa Chama-se rubi O que aconteceu com a safra da rubi Esse pé Minha safra é um pé só Deu muito Essas laranjinhas muito miudinhas Caiu Aqui ó Uma penca Só de laranjinha miudinha Compensa Temos a pera Aqui a pera A pera ainda não se desenvolveu Sei lá O ano não foi muito bom Elas ficaram todas miudas O ano passado não foi muito bom Esse ano já foi bom Essa safra Essa florada vai ser boa Eu creio Você vê Uns rubi pequena A rubi não é laranja pequena A rubi é uma Bela de uma laranja Mas aqui só deu pequena Até as grandes Estão 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 pequenas Então é isso Grapefruit e rubi Estão próximas De amadurecer Já É desse porte Aqui ó Uma rubi Caprichada É assim ó É doce Graúda Umas dez Sementes No máximo Não é isso Isso aí Tchau Amazô 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 Amazô